Música Com a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos vamos triunfar O que diz essa porta? Ok Eu sou maringueiro Popeye Estudios del canal 6 Están matándome con el gato y el ratón Apenas algo en mi programa Os niños de hoje se sienten incomodos Con um pac делado cuyas referencias Tienen que buscar em wikipedia Wikipedia? tuater? Quem sente esses nomes? Alguna classe de buffão? jejejejejeje Entienden? Si? Vamos amigos Se trata de um pac, ... Entre faixa elegante Elegante! Oh, oh, madre mía! No, ah, adiós! Oh, no, ah! Ah, maldíssimo especial de Noche de Bru... Rebore-se para fritar, seriguero! Espera, Dintrude, por favor! Estou implorando! Não sou um figarista! Pregunta para qualquer um! Eles vão confirmar! Muito bem, então! Não, não! Vejam! Eles são muitos! Rápido, todos para o espaçonave! Vamos, ande logo! Aqui você vai filmando o raço deputada! Pasquena com pouca por podia entregar A tchau na frente! Hoje você vai filmando o raço, Resourcesacionais, Vera Brasileira... Não é hora da matouão! PlansKI Agora, essa é uma história sobre como minha vida se mudou e se tornou para trás. ...falar sobre a confusão em uma escola de Manaus causada por uma brincadeira e um suposto ritual para invocar espíritos. Nesta manhã, pais de estudantes desta escola e também a diretoria se reuniram para falar sobre o assunto. Ela estava delirando, falando coisa com coisa, falando que não era para deixar ninguém levar ela, já passando mal. Mãe, me ajuda, me ajuda. Os estudantes dizem que alguns professores pediram para que a brincadeira parasse. Tinha uma professora que sabia, aí ela dizia que era para todo mundo parar com essa brincadeira porque isso é uma brincadeira de mau gosto. E também tem criança que é fraca, tem a mente fraca, aí só que não pararam, foi pular para o nono ano. Os pais que vieram para a reunião com a diretora da escola disseram que os filhos ficaram em casa, ainda traumatizados com o que aconteceu. O menino está em trauma ainda até agora, ele não quer vir para a aula mais. Ela não está bem não. Passou a noite mal, mal, mal mesmo, só se manifestando, coisa imunda nela e não está bem. Não ferra isso também. Fica tranquila, Manosita. Daqui a pouco a navega beat e a traca de novo no Brasil. A gente só vai fazer, os shows estão programados. E depois volta para a terrinha. Tá bom. Tá bom, minha linda. E você cuida de Igor, tá? Só estou indo porque você está ficando. Tá. Se cuida. Já estou com saudade. Muitos não percebem. Mas algo está bem próximo. O microchip. Mas agora, como lei. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, com um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip. E esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas. Diga-me o que sabe. Existiu uma bala mágica. Ela foi forjada pelos místicos Illuminati para nos impedir de saber a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neal. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Ela está em todo lugar. Em torno de nós. Agora mesmo aqui, nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela. Ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar. Ou vai à igreja. Ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade.